Salve galera do canal Shadow Kabuki Games, estamos aqui com mais uma gameplay de Dark Souls 3, estamos aqui na primeira flogueira de Iritil do Vale Boreal, logo após termos matado o... É uma área que se abre logo após termos matado, o Alto Lorde vou unir, subindo a escadaria que você está vendo ali, por trás do altar e abrir a porta, beleza, a gente sai aqui e vamos dar seguimento na gameplay, vamos lá, cuidado com monstruosidade, beleza, hoje tem uma coisa para cá, parece que não, monstruosidade, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui para... Não vou fazer nada, bem, vamos ver aqui, visões de tristeza, inimigo difícil, vamos ver... Inimigo crítico em frente, portanto cuidado com o traço... Opa! Opa! Vá! Nossa, eu morri. E aí galera, vamos direto aqui de novo. Vamos que vamos. Correr para pegar a experiência. Vamos seguir isso, rapaz. Vamos. Ai. Temos que ir. Ah, por favor. Olha, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, de novo, droga. Tô quase morrendo, bichão. Morreu. Olho de Pontífice. Vamos ver. Olho de direito de Pontífice. Aumenta o ataque enquanto continuar atacando. Olho esquerdo, recupera o PV com ataques consecutivos. Olha, galera, 8000 de XP. E aí, como estamos? De Souls, como estamos aqui próximos. Vou salvar aqui. Rapidinho, pronta. Já recuperei o Exus. Esse deveria ser um inimigo único, né? Pelo tamanho, a dificuldade e tal. Um mini-boss, talvez, quem sabe. Vamos dar continuidade aqui no jogo. Vamos dar um esquema. Aqui... Já tem... Um fogueiro aqui. Um maguinho aqui conosco. Um punhado de musgoa azul. Um maguinho aqui conosco. Um punhado de musgoa azul. Esqueci de olhar desse lado. Esqueci de olhar desse lado. Tá. Aqui tem um item. Uma alma. Ótimo. E é isso aí. Vamos... Ué. Nossa, eu tô sem... Estou sem... Estou sem... Braseiro. Tem nenhum. Boa sorte. Quando a gente se na pique. Só se assinou aquele... Opa. Um minuto... Um mulinho. Opa. Um minuto... Um minuto. Um minuto. Já Ah, fora Uf, por que era? Ai galera Bicho rápido Beleza galera Retornamos aqui Vamos Vamos dar continuidade aqui Eu corri ali Peguei a Sousa Voltei correndo Que eu tomei muito dano Só pra poder pegar a Sousa Agora eu vou Tentar aqui Dá uma despertão Atraindo elas uma por uma Porque são chatas Se os bichos aqui se juntar os três Se juntar os três Se juntar os três Eles são muito rápidos Estão dando desgramado É, fica difícil fugir Então agora A gente vai chamar Esse aqui Já vem Se eles trompam Por cima da gente O alcance deles é muito grande Mas eles também são fracos Tem essa Tem esse porém Os itens deles Não compensam A gente trocar O bom deles é que eles estão mandando alto E dá pra gente Spamar ataques nele Sentar o braço Sentar o braço Ele tá falando pra sentar o dedo Mas não Pra ser espadado E vamos lá Vamos dar continuidade aqui Vamos ver aqui pra trás Não tem jeito de ser fantasma Que fica aparecendo aqui Enfim Ali tem uns Vixe, é boa Vamos lá Para aqui Ramo verde Não tem mais nada Opa Ali parece que tem alguma coisa Um pouco mais complexa Deixão de fogo Ai Oitazinho aqui Vamos atrair Os pequenos Vamos separar O ataque dele Parece ser dentro Pela lança de fogo E aqui também Não é tão forte assim Defesa baixa Desequilibra Dá pra Descer espada Sem grandes problemas Pá Não veio isso Não veio isso Pá Pá TForm Não tem como, será passando a espada por trás, muito alto. Beleza, estamos conseguindo bastante fragamento grande, né? Manopla da bruxa de fogo, vamos comparar aqui com o que a gente está usando. Do nada, horrível. Ah, peguei para dois, não tinha visto que era dois. Agora laçou. Dois laçou. O que é de dentro? O que é a meia? O que é o cara? Separa. E... Victory! Beleza... Porque a gente não passa... Também não... Descultando um brilho... Opa! Já era... Ilusão em frente... Olha só... Vamos descer aqui então... Tragamento... Tchau, tchau... Esses bichos não são tão difíceis... Depois que... A gente pega a manha deles... A gente pega aquela bruxa gorda ali por trás... Opa! 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 Peguei por trás. Tá. Vou... Iniciar o atalho. E... Utilizar a fogueira ali. Beleza. Agora a gente já corta caminho por ali, né? Melhor do que passar por essas... Esses... Bicho magrelo aqui. De gero. Mas eles causam sangramento, né, gente? Nossa, pai. Não adianta, não. Não tem... Não tem passagem. Nossa. É mesmo? Alô! Correndo, galera. Não tem. Mas eu vou correr aqui para ver se acontece. Vamos ver se dá certo. Ele vem atrás mesmo. Estou ganhando só um que vem atrás. Estou dando de fogo alto. Muito alto, estando de fogo. Estou dando de fogo. Ih, chato! Chato! Eu vou subir correndo, vou pegar esse cara logo Acabou 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 É o 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